Nosso faturamento era em torno de R$ 700 mil com as duas lojas. Um ano e meio praticando os ensinamentos do Leandro, o curso, todo o processo, nós chegamos a faturar em dezembro de 2020 R$ 3.250.000. Meu nome é Emerson, eu sou de Autônia, no Paraná, e mais conhecido como Mazinho, e o meu supermercado é Folha Verde. Nós temos duas lojas no município de Autônia, a Autônia tem 20 mil habitantes. Nós conseguimos, junto com o curso do Leandro Rosadas, nós conseguimos chegar a R$ 3.300.000, um faturamento para nós absurdamente top. O Black Belt, a expectativa era muito grande, superou todas as expectativas, um processo, uma equipe, ensinamentos, um contexto, sabe, uma estrutura fantástica. Eu fico triste pelas pessoas que duvidam do curso, do treinamento, entendeu? Eu fico triste pelas pessoas que não estão aqui. O Leandro é o cara que transformou a minha vida, da minha empresa e dos meus funcionários. O cara é o que fez toda a diferença. Onde você precisa, o que você precisa, você vai encontrar com o Leandro, entendeu? Todo o suporte, todo o conhecimento, o cara é fera, o cara tem conhecimento, o cara tem uma energia muito positiva, então não fique fora, o cara é fantástico. Eu sou o Black Belt.